Fala galera, beleza? Sou o Depois e o vídeo de hoje a gente já está testando aí o novo jogo do Sonic, o jogo de corrida aqui, né? O Team Sonic Race. Então bora lá, ver como é que o jogo ficou. Bom, já de cara, a gente tem as opções aqui, né? Modo Aventura, Local Play, Online, Mod Pods, Garage, para a gente fazer as edições e Player Status, ou seja, nossos status. Vamos direto para o Local Player. Não quero Modo Story aqui por enquanto, não vou ficar enrolando porque vai ter muito texto ali. E vamos lá, porque eu quero ver direto, eu vou mostrar para vocês como é que o jogo ficou diretamente. Então vamos lá, vou colocar no normal mesmo. Primeira pista. Bom, já de cara a gente já pode ver que a gente tem só três personagens liberados aqui, tá? Os outros personagens são desbloqueáveis conforme a gente for jogando aí, provavelmente, Modo História. Certo? Então a gente já de cara já tem o Sonic, o Tails e o Knuckles, né? Cada um ali com o seu atributo específico, bem típico Mario Kart e os demais jogos do Sonic de corrida mesmo. Então vamos lá, vamos de Sonic mesmo. Bom, bora lá, começar a corrida. Bom, a gente trabalha com questão de treino, é um time, né? Três pessoas na pista, aleatório nesse caso. Então bora lá. Bom, Modo Turbo, basicamente mesmo, esquembrou o Mad Kart. Evite pressionando o botão superior, né? Do console. E vai dando os toquinhos para o lado para ele carregando o turbo, né? Opa! Caralho! Passando vergonha já. Vamos ver. Estou em 12º aqui, tá porra. Dá para ver que tem muito mais jogadores na tela, pelo menos, do que o modo normal do Mario Kart, né? Desse padrão do Sonic, não me lembro. Mal joguei a versão das versões anteriores, né? Desse padrão do Sonic, não me lembro. perdão do Sonic, não me lembro. Há agreement um pescoço na frente. 달am Se no normal eu já to em décimo lugar, imagina jogando no hard, com certeza eu nem ia conseguir sair da ultima posição Quero nem ver isso aqui online, isso aqui online deve ser uma apelação maior do que o Mario Kart provavelmente pra jogar E olha que o Mario Kart já é bem difícil online, o povo apela demais Opa, que deu um bugzinho aqui no meu pack de captura Não sei se isso vai refletir no vídeo, provavelmente sim Caraca, Fiméticos cara, porque foi no left já? E oi 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 Ah, quarto lugar, quarto, quinto e sexto meu time, pô, legal hein, que legal, beleza, bora pra próxima corrida, vamos ver se consigo melhorar sua posição aqui, né, porque na primeira eu já não fui muito bom não, hein, mas beleza, a gente vai praticando aí, beleza, são quatro corridas ao todo, né, bora, vamos ver se eu melhoro agora, né, nossa, eu já comecei super bem, hein, look, e aí 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 Eu tenho que esperar que eu possa ajudar Seja o que Deus quiser Final lap Final lap Eu ainda estou em 5 Vamos ver o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Final lap Final lap Final lap Final lap Opa, terceiro? É, melhorou, tá bom, vai, terceiro lugar, já tá entre os três primeiros, melhorou. É, mas meu time ainda tá, não, tá em segunda posição, em pontos, né? Aqui no Sonic é basicamente isso, você vence as corridas e o time que chegar ao final da quarta corrida com mais pontos é o vencedor. Eu acho que esses pontos são somados, como é uma equipe, são três jogadores, é somado, por exemplo, se eu chego em primeiro e os meus dois parceiros chegam em posição altas, é dividido a quantidade de pontos aí. Se os três chegam entre os três primeiros, a pontuação é maior, e por aí vai, né? Então não adianta, tipo, o time adversário lá, um deles ganhar em primeiro, só que os outros ganharem em posições ruins, porque ainda existe a chance ali de você tentar passar, né? Pelo menos é isso que eu entendi ali na explicação dele. Pelo menos é isso que eu entendi ali na explicação dele. Olha lá, corrida número três. Vamos ver. Uou! Cacinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba. Cara, pelo menos a ação do Sonic tá bem frenética, assim, né, nesse jogo. Cara, pelo menos a ação do Sonic tá bem frenética, assim, né, nesse jogo. Cara, pelo menos ação do Sonic tá bem frenética, assim, né, no jogo. Vamos lá O jogo é tão, sei lá, tão frenético assim a movimentação que rapidamente você perde 3, 4, 5 posições 3, 4, 5 posições Opa, segundo, vamos ver se consigo manter a posição Primeirão Caralho, não, não, não Foi o que eu acabei de falar Rapidamente você perde várias posições De primeira já fui pra quinta Agora já tem terceiro de novo Caralho, como é que pode? Que posição que eu fiquei Caralho, terceiro Como é que pode? Vamos ver a soma de pontos Como é que tá Disparou o segundo time ali E a corrida final, né? Bora Pelo que eu vi a pontuação ali, eu já não recupero mais não, né? Mas tudo bem Bora Engraçado que todas as corridas parece que eu começo em última posição Ele não é tipo o classificado Ah, você terminou em terceiro Você não vai começar em terceiro Pode ser que a classificação também seja referente à pontuação, né? Quem tiver com a menor pontuação, eu começo em último No caso, eu devo estar com a menor pontuação e começo em último Caralho, o que que era isso, velho? Ah, o que é isso, velho? Ah, o que é isso, velho? Os paciências também dão uma posição muito boa, né? Então, vamos lá. Cara, dá pra concentrar bem no joguinho, eu tô bem focado aqui tentando manter uma posição, ou ganhar a posição, né? E eu tô até esquecendo isso falar. Logo mais pro mês que vem também tá pra sair o Crash Team Racer, né, o remake aí, a versão remasterizada, né, remasterizada não, refeita, né? Tô ansioso também pra ver como ficou, gostava pra caramba da versão, vamos ver como ficou também, ver se vai tá batendo esse jogo aqui, vai tá na mesma pegada, se vai tá melhor, se vai tá pior, vamos ver como tá ficando. Tá bem frenético, o Sonic assim é um jogo bacana, dá pra jogar legal, tipo, tira um pouco daquela mesmice assim do Mario Kart, um pouco enjoado ali do Mario Kart, né? O Mario Kart já jogou pra caramba, né, jogava muito com meus amigos aí, marcava corujão aí, ficava jogando a madrugada toda, então, acho que dá pra brincar um pouquinho bastante aqui com o Sonic sem ficar na mesmice, né? Por mais que seja a corrida do mesmo jeito, e que pega itens, saca nos outros, tem posição, tá um jogo bem legal. Não tá muito mais o mesmo exatamente, né? Ah, não acredito, cara! Sei lá, acho que eu tô perdendo aqui de besta, né? Nossa, sexta posição é sacanagem, cara. É, terceiro de novo. Não deu jeito, não. Pelo menos eu tenho terminado em quinto, né, não foi tão ruim. Vamos ver... E, voilá, resultado final. É, time 2 com 102 pontos. 57, né? Nossa, 122. É, não deu, galera. Infelizmente não deu, né? A gente ficou em segunda posição, porque uma primeira jogatina aqui do jogo ficou bom. Então é isso. Vocês me dizem agora, pessoal, o que vocês acharam do jogo? Gostaram do jogo? Vale a pena? Vocês vão pegar essa versão do Sonic pra vocês também? Então, chegou ao critério de vocês agora. Gostaram ou não gostaram? E eu gostei do jogo. Vou jogar. Eu vou marcar uma jogatina aí com meus amigos pra gente tá jogando aí um contra aí. Porque contra a máquina, já vi que eu tô muito ruim, tô tomando um coro. Vamos ver se com meus amigos aí eu consigo, pelo menos, chegar em primeiro lugar, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez vídeo aqui mais pra mostrar como é que tá o jogo. Eu fiz as quatro primeiras corridas aí. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo aqui, 22 minutos. Mas é isso. Se vocês gostaram do jogo aí, já sabe. Pode deixar aí no comentário. Pode deixar dicas, sugestões dos próximos vídeos. E é isso, galera. Então, já sabe. Clica no like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.